E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, 200 Clubismo FC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos analisar mais um possível reforço do Botafogo pra temporada de 2023 Esse é o lateral direito que o torcedor botafoguense está esperando há muito, muito tempo E trata-se de Leonel Diplácido, jogador de 29 anos de idade, 1,73m de altura E tem o valor de mercado de 525 mil euros É um jogador que o Botafogo já fez sim proposta, inclusive o Lanús já confirmou que tem proposta do Botafogo E que disse que faltam alguns ajustes pra ele realmente se tornar novo lateral direito glorioso É um atleta que em tese chega pra disputar vaga titular com o Rafael Então nós vamos ver no vídeo de hoje alguns lances dele, vamos ver o estilo de jogo, algumas notas médias da última temporada E já do início dessa temporada também Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like pra você motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal Vai fazer sua aposta esportiva, aposta pelo site da Estrela Bet no primeiro link do comentário fixado Amanhã temos básico vs Botafogo, clássico no Maracanã pra você postar, fazer aquela grana extra e tem que ser pela Estrela Bet Beleza? Olha pro vídeo Então galera já estamos aqui com o SofaScore dele aberto e nós temos em 2023 uma nota média de 6.80 Um jogo muito bom e um jogo mais ou menos É um jogador que já falei idade pra vocês, já falei altura, já falei valor de mercado Aqui no SofaScore ainda não tem fraquezas e nem pontos fortes também notáveis Dois jogos até o momento, nenhum gol marcado Vou pegar pra vocês aqui da temporada passada de 2022 Na temporada 2022 nota média é 6.64 O que não é uma nota média esse nosso de a gente chamar a atenção Mas tem o mapa de calor 17 jogos totais 13 iniciando Em média joga 69 minutos por partida Um gol marcado Duas grandes chances criadas E um jogo sem sofrer gols com ele dentro de campo Não são números de se chamar a atenção Mas vamos ver alguns lances dele Beleza? Então meus amigos Aqui estão alguns lances do Provável novo lateral direito do Botafogo Se tudo der certo, esse é ele Olha aí, já começa com assistência Não, aí não tem como Aí também não tem como falar que o maluco não dá assistência Que não tem número de assistência Porque olha isso Isso aqui é sacanagem O cara chega na linha de fundo contra o River Cruza, fala, faz e me abraça E o centroavante simplesmente Perde um gol inacreditável Olha aí, mais um bom cruzamento Mais um gol perdido Olha aí, mais um cruzamento pra área Deixou de cara Meu Deus Que finalização, olha Com certeza ele vai ter melhores finalizadores no Botafogo E aí, agora foi assistência Aqui a gente tá vendo ele na fase ofensiva A gente percebe o lateral que Agride bastante a linha de fundo Busca realmente a linha de fundo Pelo vídeo Tem um cruzamento interessante É óbvio Que no vídeo só vai ter os melhores momentos Não vai ter os piores Onde ele erra cruzamentos Mas interessante Olha aí, uma boa arrancada contra o Boca Algumas boas jogadas Mais um cruzamento Olha aí, mais uma vez Chegando na linha de fundo Cruzamento pra área Quase que vira uma assistência de fato Olha aí, mais um cruzamento pra área E Quase gol Mais uma bola despejada na área E quase gol Agora são os lances defensivos Ao que parece Desarmes Olha aí Aí são os desarmes Muito carrinho Que é característica de jogador argentino O jogador argentino costuma dar carrinho Tem raça, tem entrega Mais um Olha aí Interceptando o cruzamento Que é importante Às vezes você Só de interceptar o cruzamento E evita um gol Porque às vezes o cruzamento é certinho Na cabeça do atacante Você interceptou e matou a jogada Já na origem Entendeu? Aí mais um lance de antecipação dele Agora se antecipando Que é interessante Pra gente poder ver A leitura de jogo também Do atleta Aí é uma bola muito perigosa Pro lateral Muitas das vezes Os laterais Levam Essa bola aqui nas costas E o time leva gol Então o lateral tem que estar sempre Muito ligado A esse tipo de jogada Sério Olha aí Mais uma vez Marcando bem Ali de fundo Aí acredito Que tenha sido ali Uma assistência dele Olha aí Bola rolada Saída de jogo Agora Agora a gente tem Saída de jogo Driblando Bem Bem Saindo bem Isso aí Um lateral Esse vídeo aqui tá bom Tá bem versátil Tem vários Lances de drible De saída de bola rápida Olha aí De qualidade técnica E parece ser um jogador Que tá longe De ser um perebo Olha aí Grande lance Na hora de finalizar Não é atacante Mas o drible foi bonito E aí O cruzamento Pra área Boa bola Agora na marcação Roubando a pelota Roubando ali a bola Fazendo um corte de cabeça Cortando mais Uma vez de cabeça Com a leitura De jogo legal E Plácido Plácido Boa antecipação Interessante Cortezinho de cabeça Já arrumando pro passe Antecipação Saiu jogando bem A bola por cima Olha aí Tentaram dar nas costas dele Ele não aceitou Mais um cortezinho legal Carrinho Carrinho né Carrinho bonito Só na bola Limpo Parece ser um bom lateral Parece ser um bom lateral Interessante aí Pro Botafogo Fazer a contratação E poder solucionar Esse problema Da lateral direita Tomara que o Rafael Vai bem E tomara que o Leonel De Plácido Vai bem Também Então é isso cara Esse é o nosso vídeo de hoje Se vocês curtiram Explode o botãozão do like Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho E compartilha esse vídeo Em todos os grupos De Botafogo No WhatsApp Pra todos os botafoguenses Poderem saber Como ele joga Beleza? Foi nessa Pração do Francesco É nóis E fui E se inscreve no nosso canal E aí E aí E aí E aí E aí E aí